Chefes de Estado e de Governo e representantes de organismos internacionais participaram da cerimônia de posse. Voltamos ao vivo da Praça dos Três Poderes com o repórter Paulo Lassalvia. Paulo? Aqui no Palácio do Planalto, 155 autoridades estrangeiras acompanharam a posse da presidenta Dilma Rousseff, entre elas oito chefes de Estado e o presidente eleito do Uruguai, Tabaré Vazquez, que toma posse em março. A presidenta Dilma Rousseff recebeu cumprimentos dessas autoridades. As autoridades que começaram a cumprimentar a presidenta Dilma Rousseff primeiro foram os chefes de Estado. Horácio Cartes, do Paraguai, Michele Bachelet, do Chile, o atual presidente do Uruguai, José Mujica, além do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente da Bolívia, Evo Moraes. Antes desses cumprimentos, a presidenta Dilma Rousseff fez um discurso no parlatório à população que acompanhou a posse da Praça dos Três Poderes. Acompanhe detalhes desse discurso e toda a cerimônia aqui no Palácio do Planalto, na reportagem de Isabela Azevedo. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao Palácio do Planalto no Rolls Royce presidencial. Subiu a rampa acompanhada da filha Paula Araújo, do vice-presidente Michel Temer e da mulher dele, Marcela. Em meio a muitos acenos, ela agradeceu o carinho dos presentes e recebeu a faixa presidencial das mãos do chefe do cerimonial. A própria presidenta colocou a faixa, virada para o povo, ouviu e cantou o hino nacional. Em seguida, se dirigiu ao parlatório, de onde fez o discurso ao povo brasileiro. No pronunciamento, ela enumerou as prioridades do segundo mandato, metas que ela prometeu cumprir de pé e com a crença no futuro do país. Sei que vocês querem mais e melhor. Sei que a palavra mais repetida nessa minha campanha, da qual vocês participaram, foi mudança e o tema mais invocado foi reforma. Assumo aqui com vocês, nesta praça, o meu compromisso de inaugurar uma nova etapa nesse processo histórico de mudanças sociais do Brasil. Fui reeleita para continuar mudando o Brasil e para continuar fazendo as mudanças que vocês desejam. E prometo, farei as mudanças, assumo meu segundo mandato com mais esperança do que assumi o primeiro. Assumo esse mandato com uma certeza. Nós estamos juntos com a dignidade, estamos juntos de pé e com a força da imensa fé que temos no povo desse país. Durante o discurso, a presidenta convocou o povo e o Congresso para que juntos façam as mudanças necessárias ao país. E para garantir o progresso, ela pediu o apoio de todos os brasileiros e brasileiras. Quero pedir o apoio de todos, de leste a oeste, de norte a sul do Brasil. Hoje, depois de 12 anos de governo popular e de grandes transformações, o povo brasileiro tem o direito de dizer como uma orientação para o meu novo mandato. Nenhum direito a menos, nenhum passo atrás, só mais direitos e só o caminho à frente. Esse é meu compromisso sagrado perante vocês. Esse é o juramento que faço nessa praça. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro!